Uma dupla conhecida como Princesas do Pó foi presa hoje. As mulheres usavam um carrinho de bebê para vender as drogas. Valcimara da Cruz Vasconcelos, de 19 anos, e Brenda Ferreira Colares, de 23, foram presas com maconha no São José, na Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, elas eram conhecidas como as Princesas do Pó. Diversos vizinhos nos procuraram aqui, até a Seccional Leste, além de ter também, eu digo, dezenas de denúncias no 8.1. As duas mulheres usavam um carrinho de bebê, que é dos filhos de Brenda, para vender a droga. Aproveita da característica de ser mãe de duas crianças para vender entorpecentes. Ela coloca a droga nos carrinhos de criança, justamente para não chamar a atenção da polícia e dos vizinhos. Elas foram encaminhadas à cadeia pública. Um policial militar foi preso hoje por determinação da justiça. Ele é suspeito de matar um ajudante de caminhão em setembro deste ano, na Zona Norte. O policial militar, Obed da Silva Amazonas, foi preso depois de se apresentar na Delegacia de Homicídios, na Zona Leste. Para a polícia, ele é o autor dos cinco disparos que tiraram a vida do ajudante de caminhão, Ayub Nazaré Mestrinho, no Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte. O crime foi no dia 26 de setembro. E, de acordo com testemunhas, depois de atirar contra a vítima, o PM ainda disparou contra o próprio braço, para simular ter sido vítima de assalto. Ele vai aguardar o andamento do processo, que corre em segredo de justiça, preso na companhia de guarda da PM, no Monte das Oliveiras. O Conselho Regional de Odontologia divulgou hoje o número de notificações e falsos dentistas identificados durante as fiscalizações deste ano. Quem tem mais informações é a repórter Laila Pereira. Marcela, de janeiro até agora, outubro, 26 municípios, entre capital e interior, foram fiscalizados pelo Conselho Regional de Odontologia. Ao todo, foram 244 notificações por irregularidades e 13 falsos dentistas identificados. O presidente do CRO alerta para os riscos. As pessoas que são atendidas pelos falsos profissionais, elas correm o risco de adquirirem doenças. Antes disso, é de serem mutiladas, porque eles entendem que o tratamento, na grande maioria, é a extração de dente. Ou seja, é a mutilação, que é um procedimento irreversível. O falso dentista pode pegar até dois anos de detenção. A população, antes de ser atendida, precisa verificar o registro desse dentista no Conselho Regional de Odontologia. Denúncias podem ser feitas no 0800 284 1380. Eu volto com você no estúdio. Depois de sete meses sem fiscalização eletrônica, a instalação dos radares deve começar nos próximos dias. É mais fiscalização nas principais avenidas da capital, só no próximo ano. Ao todo, serão 36 equipamentos que vão ser instalados em todas as zonas da capital. Os famosos corujinhas devem voltar a funcionar só no ano que vem. Uma das avenidas em que o equipamento deve ser implantado é aqui na Altais Mirim, na Zona Leste, onde é considerada uma das vias mais perigosas da cidade devido ao número de acidentes. Outro local onde o equipamento deve ser instalado é na Avenida Santos Dumont, onde mais de três acidentes no último mês foram registrados, sendo eles um capotamento onde cinco pessoas morreram. Nós devemos, a partir do início da instalação, instalar em 60 dias. Então a gente começa aí, na próxima semana a gente já começa a instalar os primeiros. E aí a gente não para mais, aí começa a fazer em sequência. Manaus está desde março sem a fiscalização eletrônica. O processo de licitação para escolher uma nova empresa foi adiado duas vezes pelo Tribunal de Contas do Estado. O investimento da Prefeitura no novo sistema de radares é de 7 milhões de reais. Mas segundo Manaus Trans, o Instituto deve economizar um milhão por ano. Uma das maiores preocupações da população é em relação à segurança no trânsito. Mas esse negócio o pessoal não respeita muito não. Se respeitasse, eu precisava de radar. Então tem que ter uma coisa que pese no bolso, tipo a multa. É muito importante porque essa área aqui, esse espaço com muita velocidade, né? E como eu moro ali perto do Xangrelá, quando tiraram os radares, aconteceu alguns acidentes. Enquanto os radares não funcionam, o Manaus Trans usa as imagens das câmeras de monitoramento na capital. Em casos de irregularidade verificadas pelas imagens, uma equipe de agentes é encaminhada ao local. Mas o órgão ainda não está emitindo multas. Os radares, por outro lado, eles são uma perspectiva, se é verdade que de ordenação do trânsito, são uma perspectiva também, os radares, de recursos para o Manaus Trans. Aí o Manaus Trans passa a viver as suas próprias custas e a não depender mais nada da prefeitura. Para Suzana, as multas são importantes, pois pesam no bolso do motorista, que vai pensar duas vezes antes de cometerem frações. Essa faixa aí o pessoal não respeita muito não, entendeu? A gente dá a mão, falta levar o braço, né? Aí fica uma coisa assim meio desprotegida, eu acho. Depois do intervalo, família de jornalista e ex-policial civil é alvo de ameaças e suposta bomba.